Música Seja bem vindo ao canal resumo e novela Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui Dê um joinha clicando aqui Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui No capítulo 033, quarta-feira, 29 de junho Quando Estrela chegar à praia escondida vai à ponta de pedra e diz a Leon que ele tem três horas para deixar a mansão Oriana diz a Leon que eles deveriam sair antes que Estrela os obrigue com uma ação judicial Esperança se casa com Martim, mesmo com a oposição de Mística, que nem sequer comparece ao casamento Leon promete que tirará o bebê de Esperança Aurora diz a Estrela que acredita que Victor Manuel a ama verdadeiramente, pois foi atrás dela na capital Estrela se chateia, pois desejava encontrar Victor Coral não desgruda de Victor na capital, levando-a a todos os lugares possíveis para que se divirtam Victor procura um psiquiatra para que a ajude a lembrar de seu passado e quem é realmente Victor diz a Coral que seus caminhos são totalmente opostos e não deseja ter nenhum tipo de relação com ela Irmã, médico de Cacilda, avisa a senhora que Guilherme irá visitá-la, mas que mantenha a calma, pois ele não é mais uma má pessoa Guilherme traz um buquê de flores para Cacilda e a diz que as rosas são para acalmá-la Passam-se duas semanas, e o advogado Jimenez vai a casa de Leon e exige que ele deixe a mesma Leon o ameaça e se nega a ir, chamando em seguida seus homens de confiança que estão do lado de fora esperando suas ordens Santos entra na mansão, acompanhado por policiais, e informa Leon que ele deve sair do local naquela mesma noite Como não tem pra onde ir, Leon vai a um bar, e ordena a Maura que lhe prepare um quarto Ela responde que ele não pode ficar ali, porque Lina já ocupa o local Oriana pede a Santos que a leve com ele Santos a leva, mas coloca Oriana para limpar sua casa e lavar sua roupa Rainha chega e briga com Oriana, exigindo que ela vá embora, pois Santos é só dela Oriana esbofeteia rainha, que por sua vez joga uma bacia de água suja na cabeça da rival Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus